Olá pessoal, como todos sabem a Prefeitura de São José dos Campos, na verdade as forças de segurança da cidade tem feito aí uma operação ferro velho onde eles procuram fiação de cobre, as pessoas roubam, furtam cobres, fiação de cobre da cidade e acabam vendendo nesses ferro velhos. A Prefeitura tem feito uma ação aí para tentar coibir essa prática e nós conversamos com o secretário Bruno para tentar entender como é feita essa ação juntamente com a força, com a Polícia Civil e também questionamos aí em relação a como é feita essa mensuração em relação ao cobre porque o cobre não vem só da fiação, também existem outros produtos como ar-condicionado, geladeira que tem o cobre então nós perguntamos aí para ele como é feita essa mensuração e veja só o que ele responde a entrevista que nós fizemos com ele em relação então a essa operação ferro velho aqui na cidade de São José dos Campos, veja só. É, na verdade essa ação é uma ação conjunta que nós temos realizado por meio do programa São José Unida com o objetivo preventivo de evitar novos casos de furtos de fios e também naqueles locais que a gente já tem mapeado que são os receptadores desses materiais furtados aqui na cidade, como por exemplo os fios de cobre nós temos fiscalizado com o apoio da Polícia Civil, com a nossa Guarda de Filmes do Palco, a fiscalização que já resultou em duas ações apreendendo mais de 300 quilos de cobre sem procedência essas pessoas foram conduzidas pela autoridade policial e prestaram depoimento e o nosso objetivo é continuar outras ações nesse sentido para evitar e fiscalizar esses locais que acabam incentivando essa prática aqui na cidade então o nosso objetivo é usar tanto na parte preventiva com as ações e também na fiscalização dos receptadores aqui em São José Se tratando de ferro velho, muitas coisas não tem procedência, é difícil calcular em relação a essa ação é praticamente em relação aos fios de cobre mas existem outros produtos também que as pessoas vendem em relação à geladeira que vende cobre, ar-condicionado como é feita essa diferenciação? Na verdade a Prefeitura junto às Forças de Segurança fazem essas ações com o objetivo de identificar aquilo que foi furtado ou roubado da Prefeitura nós fiscalizamos, encontramos inclusive lixeiras da Urbã que haviam sido furtadas em alguns pontos da cidade, foram recuperadas também e esse é o objetivo de levar mais segurança para a população São José dos Campos hoje possui os menores indicadores criminais então esse é o objetivo de fazer ações integradas para garantir mais segurança e consequentemente qualidade de vida da população aqui em São José Hoje já foi fechado cinco ferro velhos A semana passada eu não lembro a quantidade mas como que funciona? O ferro velho fechado ele vai ter que regularizar? Como que funciona isso? O ferro velho ele é fiscalizado pela parte criminal com relação à receptação de produtos sem comprovação de origem e também a parte de documentação por parte da nossa fiscalização então aqueles que foram interditados é porque não tinha a licença adequada para funcionar como ferro velho então esse é o nosso objetivo, fiscalizar tanto a parte documental como também a parte criminal com as ações integradas por meio do programa São José Unida Obrigado por assistir! Obrigado.